Já fez sua programação aí de carnaval? Ainda não? Então vou te passar uma dica especial. Nós estamos aqui no City Center Iguaçu e eles têm uma programação aqui do carnaval incrível. É isso mesmo. O cassino é um dos atrativos aqui da Tríplice Fronteira, né? Com shows, com torneios de pôquer e também o melhor da gastronomia. Aliás, a gastronomia é um capítulo à parte, né? Sem contar que, independente da programação agora do carnaval, toda sexta, todo sábado tem show a partir das 23 horas. E são shows maravilhosos. Mas falando de torneio, por exemplo, na quarta-feira, dia 22, a partir das 14 horas, tem início o IPT, que é o torneio de pôquer, né? Aqui do cassino. E aí eles começam na quarta-feira, dia 22, às 14 horas. E é do dia 22 até o dia 26. E tem um prêmio garantido de 250 mil dólares. É isso mesmo. Só que dessa vez ele vai ser dividido em categorias com valores diferentes. Olha que coisa boa isso. Então, se você ainda não tem uma programação, toda quarta e domingo você tem um bingo, né? Onde as pessoas se reúnem para se divertir, conversar e também ganhar prêmios. Sexta-feira, 17 e sábado, 18, tem início do torneio de roleto. 150K garantido. Você vem, joga, se diverte e aproveita esses dias de folia aqui no City Center Iguaçu. Olha só, falta menos de uma semana para começar o Iguaçu Pôquer Tour. É isso mesmo. Do dia 22 ao dia 26 tem início desse torneio de pôquer. E aí você vai sentir todas as emoções e a adrenalina que esse jogo proporciona. E fica o nosso convite para você vir desfrutar de tudo isso aqui no City Center Iguaçu. Então, aproveite o carnaval, venha desfrutar de torneios, shows, gastronomia, bingo, tudo aquilo que você precisa para aproveitar esses feriados, esses dias especiais no Brasil. Você vem aproveitar aqui na Argentina. O City Center Iguaçu oferece o melhor em diversão, em torneio, em pôquer, em gastronomia, em show, como eu disse para vocês, e no carnaval todos os dias vai ter uma programação especial com shows, com bandas e com cantores brasileiros. Venha, aproveite essa data especial aqui no City Center Iguaçu.